Beto, vamos mostrar mais ação da polícia. Bota o arquivo 10, que a nossa produção mandou aqui o vídeo pra gente, pra nós mostrarmos. É o momento em que o homem foi preso, homem de 40 anos, ele foi preso, suspeito de tentar contra a vida de outro no dia 26 de maio. Aí é o momento da prisão dele, e o suspeito estava foragido desde esse dia, desde o dia 26. Eu acho que nós mostramos isso aí, não? Já? Sim, mostramos. Teve matéria, teve? Teve, teve, Maria. Não, teve, a gente já mostrou isso aí. Foi, ele foi preso hoje. Aí nós temos a sonora do delegado. Vamos ouvir aí agora, né? Isso, bota aí a sonora. Vou botar aí pra gente ouvir, vamos lá. Bota a sonora do delegado. Bom, eu teria tentado contra a vida da vítima por meio de disparos de armas de fogo que não acabaram sendo efetivos por provavelmente uma falha da arma. É a hipótese em que a gente está trabalhando nesse momento. A polícia civil realizou a prisão preventiva do indivíduo e já estamos fechando o inquérito nesse momento e entregando o caso à justiça. Beto, liga isso. Inclusive, Beto, o delegado André Moreno, que é titular da seccional de autos, no dia do crime ele falou que os dois homens discutiram e o suspeito tentou matar a vítima a tiros, mas a arma teria falhado por três vezes e frustrado a ação. E o suspeito foi encontrado próximo à sua residência, no meio do matagal, o momento que houve a prisão dele. Inclusive, tem mais informações do nosso portal A10+, da vítima dizendo como foi toda essa situação do bandido desse cara aí chegando após a discussão, botando a arma no estômago dele e dizendo que havia chegado a hora dele morrer. Foram essas as palavras que esse cara usou quando foi tentar contra a vida do outro após essa discussão. disse que havia chegado a hora dele e é o momento da prisão. E a polícia trabalhando, né, aí, para nos manter seguros, tirando essas pessoas de circulação, pessoas que oferecem risco para a sociedade, que não têm o controle, que ficam tentando matar os outros. É triste, né, Beto? Pois é, isso aí tudo é o crime. O crime no nosso Estado, no nosso país, que tomou proporções que não tem nem como você medir, né? Não tem como você mensurar hoje o que está acontecendo no nosso país com relação ao crime, devido à organização deles em torno de facções, em torno de situações onde os chefões do crime, porque isso é uma grande pirâmide, né, eles estão comandando lá de cima, que realmente se tornou um cartel incrível de drogas aqui no nosso país com essas organizações criminosas chamadas facções. E aí está gerando um monte de confusão, muita dor de cabeça, mortes, são assassinatos, tribunal do crime, sem contar que essa merda está sendo vendida em todo canto, viu? Todo canto, se espalhou mesmo, impregnou, na verdade impregnou essa situação das drogas no nosso país e as ações que as drogas causam, né? O que o narcotráfico causa, mortes, roubos, enfim, um verdadeiro inferno. Vamos torcer para que as nossas autoridades do país acordem. Aqui no Piauí está sendo feito um grande trabalho pela Secretaria de Segurança, a gente tem que ressaltar esse trabalho. Mas não adianta, porque o pessoal prende, prende, prende. O problema são as leis aí, que são fracas, eu falo isso todo santo dia aqui, eu me torno repetitivo, mas é verdade.